E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Dirástica Tech. Nessa aula vamos juntos construir aqui um mapa do Django. Então, para quem está começando a trabalhar com Django, começando a trabalhar com desenvolvimento web, utilizando Python, é muito interessante ter um panorama geral de como o Django funciona. Se a gente vai direto para a prática, começa a tentar implementar nossos códigos, já logo de cara, é comum a gente ficar um pouco confuso. A gente começa a editar um arquivo, daqui a pouco a gente vai lá para outro arquivo e começa a editar ele também. E parece que é muita coisa para a gente decorar. Essa confusão pode atrapalhar um pouco. Muitas vezes nem é tão complexo quanto parece. Mas se a gente vai tentando decorar todos esses passos, pode parecer realmente que a gente está um pouco perdido. Então, é muito interessante que a gente tenha esse panorama geral, que a gente entenda como o todo funciona. Então, a construção desse mapa vai ser muito útil nesse sentido. Então, nessa aula, a gente parte aqui para essa etapa mais teórica, entendendo cada um desses pontos do Django e como eles se relacionam entre si. E daí sim, depois, se tu quiser evoluir e começar a escrever teus próprios códigos, criar as tuas primeiras páginas utilizando Django, nós temos o nosso curso completo para essa finalidade, um curso de Python para iniciantes, que vai ensinar do zero, mesmo aqueles que não sabem nada de programação. A gente tem lá mais de 30 aulas específicas só sobre Django, fora muitos outros assuntos que a gente vai abordando ao longo do curso. E lá sim, então, a gente vai para a programação, linha a linha de código, sempre com muita didática, com muito cuidado para que tu entenda por completo tudo que a gente está fazendo. Então, caso seja esse teu interesse, o nosso curso já é um dos mais em contas do mercado, mas tu que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube vai ter acesso ainda a um cupom adicional de desconto. Então, confere aqui na descrição do vídeo, nos comentários, e aproveita ainda mais esse desconto extra para iniciar teu curso. Então, vamos agora aqui para o computador, para começar a construção desse mapa aqui e ter esse entendimento completo do Django. Então, a primeira coisa que tem que ficar bem clara para nós quando nós pensamos no Django é que a gente sempre vai estar trabalhando com Python. Python é a base, conhecimento de Python básico vai ser essencial para que tu possa trabalhar com Django. Então, por isso, a gente vai manter sempre o Python aqui na nossa tela e, na sequência, a gente tem um projeto. Então, quando a gente começa a trabalhar com Django, a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar um projeto. Após o início desse projeto, dentro dele, a gente vai criar um aplicativo. E, a partir desse aplicativo, a gente vai criar, então, o nosso site, a nossa primeira página ou as páginas que a gente vai criar para que o usuário possa acessar através do navegador. Então, pensando num nível bem macro, para um bom entendimento do Django, a gente tem que partir deste início aqui. A gente tem um projeto, a gente tem um ou mais aplicativos associados a esse projeto com a finalidade de apresentar um site para o usuário final. E, conforme eu comentei, a gente pode ter vários aplicativos associados a um projeto. Então, um aplicativo nada mais é que um desenvolvimento específico que eu vou fazer para uma finalidade. Então, por exemplo, eu posso ter um site bem comum, como um blog, onde um dos aplicativos que eu tenho no meu site, no meu projeto, vai ser justamente a área para postagem de artigos. Um outro aplicativo pode ser uma área para troca de informações entre os usuários do meu blog. Eu posso ter uma área logada para o usuário, para alguma finalidade que seria ainda um outro aplicativo, e assim por diante. Então, conforme eu for tendo finalidades distintas no meu site, eu vou tendo aplicativos diferentes dentro do meu projeto. Então, se eu tenho dois sites, eu vou ter dois projetos, sendo que cada um desses projetos terão seus próprios aplicativos. Então, aqui a gente já pode entender um projeto como sendo uma coleção de aplicativos e de configurações que visam atender a um site em específico. Mas eu também posso ter o aplicativo de um projeto sendo utilizado também por outro projeto. Então, eu posso simplesmente replicar esse meu aplicativo que eu já utilizo em um projeto Django para um site em específico e reaproveitar ele, utilizar ele em um outro projeto, em um outro site. Então, essa forma de trabalhar em blocos do Django vai nos auxiliar bastante. A gente consegue ter essa facilidade e a gente consegue ir separando os nossos problemas em problemas menores. Então, a gente pode entender aqui também que cada um desses aplicativos é um problema específico que a gente está buscando resolver. Então, a gente separa cada um deles para simplificar a solução, simplificar a execução final que nós vamos ter. Então, dessa forma, a gente entende aqui o projeto como sendo uma coleção desses aplicativos que atende a um site, sendo que esse projeto possui algumas configurações que são compartilhadas entre esses aplicativos para atender o nosso site em específico. Então, para a gente começar a detalhar um pouco mais aqui o nosso projeto e o nosso aplicativo, vamos visualizar de uma forma um pouco diferente. Então, agora a gente tem ainda aqui as configurações que nesse momento eu comecei a chamar aqui de settings.py. Então, eu vou utilizar essa abordagem porque vai simplificar bastante para nós quando a gente for utilizar o Django na prática. Sempre que vocês iniciarem um projeto no Django, vocês vão ter lá o arquivo settings.py, que é um arquivo do Python, onde a gente vai realizar as configurações básicas necessárias do nosso projeto. Então, esse arquivo já vai ser criado automaticamente pelo Django para nós. Ele já vem com uma série de configurações que a gente pode utilizar. Então, a gente vai criar o nosso aplicativo e associar esse aplicativo ao nosso projeto através do arquivo settings.py. Então, aqui a gente cria o relacionamento entre o nosso aplicativo e o nosso projeto. Lembrando que esse mesmo aplicativo, eu posso replicar ele e usar num outro projeto distinto. Nesse caso, eu vou ir lá no arquivo settings.py desse outro projeto e vou fazer a associação, então, desse aplicativo com esse novo projeto. Então, eu tenho o meu aplicativo aqui fazendo o relacionamento com o projeto através do arquivo settings.py e para que eu possa efetivamente exibir algo para o usuário, eu vou ter, então, três itens principais aqui, que vai ser o meu arquivo views.py, que é responsável por toda a lógica de tudo aquilo que eu quero exibir para o usuário, o meu arquivo urls.py, que vai ser responsável pelas URLs, pelos links, quando a gente acessa um site. Então, eu entro lá didática.tech barra artigos. Essa URL vai estar definida na urls.py do meu aplicativo, sendo que eu vou ter, então, um relacionamento entre o meu arquivo views.py e o meu arquivo urls.py e, além disso, eu ainda vou ter também um apontamento da URL do meu aplicativo no arquivo urls.py do projeto. Então, aqui eu tenho dois arquivos distintos que fazem referência a URLs, sendo que aqui no projeto eu vou fazer menção à URL do aplicativo e aqui nas URLs do aplicativo eu vou estar especificando cada uma das URLs que eu vou ter no meu aplicativo. E no arquivo views, então, eu vou criar a lógica daquilo que eu quero exibir para o usuário em cada uma dessas URLs. E eu posso fazer isso simplesmente escrevendo um código em Python, muito simples, com duas linhas de código. Eu vou lá, crio uma função, utilizo algumas funções que o Django já preparou para nós que simplesmente exibam um texto, por exemplo, para o usuário em uma determinada página. Então, com essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, já vai ser possível exibir para o usuário o nosso site de uma forma extremamente básica, mas já vai ser possível ele ter algum resultado. E para que esse site comece a tomar alguma forma mais parecida com os sites que nós conhecemos, a gente normalmente vai utilizar, então, arquivos .html. Então, aqui, nós vamos começar a trabalhar com front-end. Até esse momento, tudo que a gente fez aqui se tratava apenas do back-end. Nós estávamos preocupados com as configurações, com organizar o nosso projeto, com alguma lógica para que ele possa existir. E aqui, então, a gente começa a trabalhar no front-end, começa a utilizar outros tipos de arquivo, não necessariamente apenas arquivos .html, mas eu também posso ter arquivos .css, .javascript e assim por diante. Então, lá nas nossas funções no arquivo .views, normalmente nós vamos renderizar uma página .html que vai ser enviada para uma URL específica para, então, ser exibida para o usuário. Dessa forma, o nosso site já começa a ficar mais interessante. Afinal de contas, a gente começou a se preocupar com front-end, com a parte de visualização dele, tornando mais amigável para o usuário. Mas ele ainda é um site muito pouco robusto. Na sequência, a gente normalmente vai precisar utilizar um banco de dados. Então, nós vamos ter aqui no nosso projeto, lá no arquivo settings, alguma configuração relativa a qual banco de dados a gente vai utilizar. E esse banco de dados vai ser utilizado, então, para servir o nosso site, que está associado ao nosso projeto. Então, demais aplicativos que também utilizem o mesmo projeto, o mesmo site, vão poder utilizar aqui esse mesmo banco de dados. E para que um aplicativo possa utilizar um banco de dados, eu preciso realizar o relacionamento desse banco de dados que está apontado lá no meu projeto com o aplicativo, que ainda não aconteceu. Então, para isso, o Django nos fornece uma API. então, nós vamos ter funções do Django já preparadas para fazer essa comunicação, de maneira que a nossa aplicação vai ser muito simples, com pouquíssimas linhas de código, nós já vamos conseguir fazer esse relacionamento. E o que a gente vai precisar fazer, então, dentro do nosso aplicativo é criar mais um arquivo do Python, o arquivo models.py, que vai basicamente possuir as tabelas do nosso banco. Então, utilizando linguagem Python, a gente vai dizer lá as configurações que a gente quer para uma tabela, quais os campos, a gente vai criar os tipos desses campos, se existe relação entre uma tabela e outra e assim por diante. E nós podemos fazer isso tudo através do arquivo models.py, que através da API do Django vai se comunicar com o nosso banco de dados e vai fazer todas as criações e alterações que forem necessárias. Então, em momento algum, a gente vai precisar acessar lá o nosso banco e criar uma tabela utilizando SQL ou fazer alterações diretamente no banco, porque o Django vai nos fornecer, então, uma API completa para essa finalidade. E a partir do momento que eu tenho, então, um arquivo models.py que faz a configuração e atualização do meu banco de dados, eu vou começar a utilizar ele nas minhas funções que montam a tela para o usuário. Então, lá no arquivo views, eu vou ter um relacionamento com esse arquivo models.py. na prática, aqui nas funções que montam as páginas que são exibidas nas URLs, a gente vai acabar utilizando as classes que são as tabelas que nós criamos aqui no arquivo models.py. Então, através desse relacionamento, a gente vai poder consultar informações que existem lá no nosso banco, fazer as nossas queries durante a execução do nosso site. Então, se um usuário está acessando o nosso site e vai realizar um login, alguma função que a gente tem aqui no arquivo views vai fazer uma query através do arquivo models.py que, por sua vez, vai utilizar a API do Django, vai consultar no banco de dados se essas informações existem, estão corretas e assim por diante e a gente vai poder dar um retorno para o usuário exibindo algo na tela através do arquivo .html ou ainda de uma outra possibilidade. E o mesmo vale também para quando o usuário do nosso site interagir conosco e a gente precise salvar essa informação. Então, por exemplo, eu tenho a enquete lá, o usuário respondeu a pergunta, eu quero armazenar a resposta dele. Então, a nossa função vai utilizar o arquivo models que, através da API, vai fazer a atualização necessária no nosso banco de dados. E tudo isso que eu mencionei até agora envolve nós, programadores, desenvolvedores que estamos criando o site e também o usuário final que está lá acessando o site na outra ponta. Mas a gente ainda tem uma etapa fundamental no desenvolvimento de um site que é uma interface de administração, um local que o administrador do site, que não necessariamente é um desenvolvedor ou um programador, vai poder realizar todas as configurações que ele quer, cadastrar o conteúdo que ele pretende utilizar nesse site e fazer a criação completa daquilo que o usuário vai visualizar quando estiver acessando. Então, para isso, o Jam já nos fornece uma interface própria, de maneira que a gente vai precisar apenas cadastrar um usuário para começar a utilizar. Não temos a necessidade de criar nenhum tipo de layout nem nada do gênero. Vamos apenas, então, criar esse usuário, indicar que o nosso aplicativo vai fazer o uso dessa interface. Então, a partir desse momento, as tabelas associadas a esse aplicativo vão estar disponíveis lá na tela de administração para que o usuário possa fazer os cadastros que ele precisa e tudo mais. Tudo isso de maneira muito simples e muito rápida. Então, dessa forma, a gente chega aqui a esse mapa final, onde a gente tem, então, um grande projeto que pode englobar um ou mais aplicativos que contém vários tipos de relacionamento diferentes e que também se comunica com o projeto, com o banco de dados. E, claro, eu posso ter mais de um aplicativo. Então, dessa forma, a gente chega a esse mapa idêntico ao anterior, mas agora que possui dois ou mais aplicativos, sendo que o relacionamento vai ser exatamente o mesmo. Eu vou ter um projeto servindo a um site em específico, a uma área de administração específica, mas podendo ter vários aplicativos. Certo, pessoal? Então, para aqueles que querem continuar evoluindo com o Django, com o Python, a gente espera vocês lá do lado de dentro dos nossos cursos. Aproveitem esse desconto especial que a gente está deixando aqui para vocês e até uma próxima.